Vamos dar um samba aqui, João Pedreiro, Vicente Paulista e Xixa João Pedreiro disse que agora é pintor Porque quer pintar o sete com seu novo amor João Pedreiro disse que agora é pintor Porque quer pintar o sete com seu novo amor É, Maria Mulata bonita, mora na Coab Sabe de tudo que a gente sabe Agora se apaixonou João Pedreiro, moleque maneiro, é só alegria Falou que agora sua filosofia é viver para o seu novo amor Vamos lá João Pedreiro disse que agora é pintor Porque quer pintar o sete com seu novo amor João Pedreiro disse que agora é pintor Porque quer pintar o sete com seu novo amor Que maravilha saiu do barraco Foi para a cidade estampando no rosto A felicidade fez Maria princesa do lar E quem diria do lar E quem diria no nascer do dia quando o sol raiou Marília se transformou Marília se transformou E João Pedreiro no seu novo amor Fala João Pedreiro disse que agora é pintor Porque quer pintar o sete com seu novo amor Marília se transformou João Pedreiro disse que agora é pintor João Pedreiro disse que agora é pintor João Pedreiro disse que agora é pintor O que quer pintar o sete com seu novo amor É... É... Maria Mulata bonita mora na Coab Sabe de tudo que a gente sabe Agora se apaixonou João Pedreiro Moleque maneiro é só alegria Falou que agora sua filosofia É viver para o seu novo amor Vamos lá João Pedreiro disse que agora é pintor Porque quer pintar o sete com seu novo amor Vamos lá João João Pedreiro disse que agora é pintor Porque quer pintar o sete com seu novo amor É... Que maravilha saiu do barraco Foi para a cidade Escapando no rosto A felicidade fez Maria princesa do lar E quem diria no nascer do dia quando o sol raiou Maria... Maria Maria se transformou E João Pedreiro no seu grande amor Vamos lá João Pedreiro disse que agora é pintor Porque quer pintar o sete com seu novo amor João Pedreiro João Pedreiro diz que agora é pintor Porque quer pintar o sete com seu novo amor Porque quer pintar o sete com seu novo amor É... 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 Opa! É... 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 O seu grande amor Porque quer pintar o sete com seu novo amor E o Pedro disse que pedreiro é pedreiro e pintor É pintor que quer pintar o sete Com seu grande amor Fala João, João Pedreiro Disse que agora é pintor É mesmo, malandro?